Aparentemente teve uma atualização no Fortnite onde entrou uma porrada de coisas novas E até o momento eu não vi nenhuma delas porque eu ainda não entrei no jogo, o vídeo não é sobre isso Eu já falei antes sobre o assunto real desse vídeo, mas eu acho que é bom falar de novo Porque ainda tem muita gente pedindo pra ser adicionada no Fortnite e olha, não tem mais como Ontem à noite quando eu entrei no jogo eu vi que tinha tipo mais de 200 pedidos de amizade de novo Só que eu já cheguei nos mil, então não tem mais como adicionar ninguém Olha, como é o jogo de noite, geralmente ali de 9 horas da noite pra cima A maioria das pessoas que eu adicionei não está mais online no jogo Então eu já pensei em tirar algumas dessas pessoas pra adicionar pessoas novas Eu sei que é meio mancada fazer isso, mas não tem lá muitas outras opções Eu ainda vou usar a ideia de tirar os nicks que são meio bizarros, então se você tem um nome criativo lá, provavelmente você vai estar salvo Se os números parecerem uma data de nascimento ou um ano, até que beleza Mas tem uns lá que são mais de 5 números 2 seguidos Aí o nome no começo, esse tipo provavelmente vai ser excluído mesmo Mas resumindo, se eu ainda não te adicionei é porque não tem mais como adicionar ninguém